O que é a primeira vez, acho que são três anos. A partir do momento que você pega a provisória são três anos, a definitiva quer dizer a partir do momento que você pega a definitiva a primeira vez, são três, ele pegou a definitiva em 2016 gente, e ele vai ter que renovar em dezembro desse ano. O dele deu três anos. Pode ser quatro contando com a provisória a partir da primeira vez, aí ok, quatro, mas a partir do momento que você pega a definitiva até renovar de novo, você não tem que morrer na linha. O Léo tá querendo tirar uma racha porque o pai dele vendeu o voo pro tio dele. O Léo vai pegar o carro desse voo no sábado pra ele instalar um som pro tio dele. Aí ele falou assim, uma coisa tão rápida, eu falei, você sabe que você perde, né? Gente, não faz isso não. Pessoas morrem por causa disso. Não se você fizer em um lugar que dá pra fazer. Pessoas morrem por causa disso. Pessoas morrem por causa disso. Pessoas morrem por causa disso. Ainda mais que ele vendeu. Ai, então começa lá, gente. Ainda mais que ele vendeu. Eu tenho que botar um verde mesmo, mas não tem que sair. A gente tem que botar um verde mesmo. Tem que pedir que pôrra. Tô vindo, tô vindo, mas tô em almoço. Ele não é igual, gente. Você tá falando de serviço, não almoço, e a gente tá respondendo. Gente, a gente vai pagar em dinheiro o cartão. Ela já tá fazendo isso no Tchê. Ela já tá no cartão. Mas por que tem o seu passeado? Não dá diferença do passeado pro outro, quase. Que jorra. Não. Tchê, não foi com a minha casa, a minha tia, ou o cara grande? Não. Eu só conheço uma pessoa que é alugue em Ribeira, mas é muito cara. Minha tia tem cara. Minha tia, minha tia tem na praia grande. A minha tia tem casa em Ribeira. Nossa. É, fica um quarteirão, né? Não, ela mora aqui na praia. É, um quarteirão da praia. Me passa na casa dela, por favor. Tá, depois eu passo pra ela. Me lembra, senão eu esqueço. Nossa, mas a casa é pra você, mano. A casa, a casa é o tamanho dessa praia aqui, ó. A porta é a praia. Oi? É. Tem a minha tia, ela morreu. Foi uma dela. É Ribeira. Ela tem casa de Ribeira. Não. Ah, isso é Ribeira? Ela tem a casa de Ribeira. É Ribeira. É Ribeira. É São Lourenço. É São Lourenço. É cara pra porra. É casa pra penga. É cara pra penga. Meu Deus. É carta de Bertiola. É, Bertiola. É carta de Bertiola. A regata é do lado, Bertiola. Mas é ali do distrito de Bertiola. O lugar é caro. É caro? Muito caro. Eu não sei quanto ela vai usar o apartamento dela agora. Sei quanto ela vai usar o apartamento dela agora. É muito caro. É muito caro. A casa dela, Gabi, a porta utilizada é maior dessa parede. Então, eu vou ver. A porta utilizada é maior dessa parede. Ah, não. O apartamento da minha tia é assim. Um, três, dois, quatro. Ah, não. A da minha tia é enorme. Gabi, a piscina é de aquecedor na piscina. Ah, mas você quer saber festa? É muito fofo. É. Eu ia só se você falar. Só que tem alugar pra ela. Eu acho que tem uma... Eu acho que é pra ela. Ela tem uma casa. Que parece um sítio. É com um condomínio fechado. Tem piscina. Ela fala, mas quando eu vou pra ela, eu não quero nem entrar na parede. Mas o pessoal, ela tem um pedido pra gente, eu não sei. Eu falei pra ela ter alugar pra fazer bagunça. Eu falei se eu alugar um alugar pra fazer bagunça. Ela bagunça como. Eu bagunça. Oi, boa tarde. Eu gostaria de me dar uma colega de água, né? Eu acho que é integrante. Mas eu vou sair com galé. Eu só queria ir pra uma praia privada. Imagina, Gabi. Você e o Jean numa praia particular. Ela nem sabe a vida, olha só. Ninguém te dá atenção. Ela nem sabe a vida, olha só. Você e o Jean. Ela não treina de água. Ela só tem isso. Ela não treina. 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 Ela é cópia. Ela tá tentando. Ela é portada. Amém. 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 Amém.